Olá, seja bem-vindo ao canal Arte com Amélia. O artesanato de hoje vai ser essa belíssima boneca porta-pano de prato. Você vai gastar pouquíssimos materiais. Quer aprender? Vem comigo. Vamos começar fazendo o corpo dela. Para fazer o corpo, você vai precisar de um tecido de tricoline, pode ser popeline, enfim, o que você tiver em casa. Ah, vou passar os materiais. Você vai precisar de malha fio 30, argola, fita e essas rosinhas. E o tecido que você tiver e um pouco de fibra para colocar aqui no corpinho dela e na cabeça. Vamos lá para o passo a passo? Vamos precisar de um retângulo de 21 por 13. Você vai dobrar ao meio, passar uma costura. Se você tiver máquina, você vai fazer na máquina. Se não, faça a mão com ponto atrás. Pode também ser colado. Quando passar a costura aqui, você vai abrir. Deixa eu passar aqui a cola. Pode ser colado. Mas você vai ter que esperar a cola esfriar, porque ela só cola bem depois que ela esfria. Pronto, fez isso. Você vai abrir aqui ao meio. E passar uma costura aqui embaixo, desvirar e colocar a fibra. Ficou assim o corpinho dela. Agora vamos para o vestido. Você tem que prestar bastante atenção no vestido, porque ele é simples, mas tem alguns detalhes. Meninas, eu gostaria de pedir a vocês, quem não for inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça de compartilhar com as amigas de vocês e deixar aquele like. Vamos lá, para o óleo. O vestidinho vai ser esse. Vamos começar cortando um retângulo. Eu vou abrir aqui. Você pode usar o tecido que você tiver aí, como eu já falei, né? Eu vou medir aqui, novamente, para você ver, que é a medida que eu passo no vídeo, que eu faço, que eu fiz, quer dizer, a boneca. O vestidinho dela é 51 centímetro. A largura, ou o comprimento, quer dizer, o comprimento aqui. Não, perdão, a largura. O comprimento é 15. Aqui, ó. 51 por 15. Você vai dobrar ao meio. Assim, ó. Dobrou uma vez. Aí, dobra novamente. Você faz isso, ó. Aí, faz uma cava de 6 centímetros aqui. Aqui é onde vamos costurar a manga. Pronto. Fez isso, aí você corta. Passa uma bainha aqui embaixo. Se tiver renda, você costura uma renda. Ou, então, você pode deixar o tecido rasgado. Aí, em seguida, eu vou ensinar você a costurar a manguinha aqui. Olha, para a manga, eu fiz um molde, mas vocês vão pegar a medida e fazer. Vocês têm que aprender a fazer o próprio molde de vocês, meninas. Olha, o tamanho, aqui, ó. A largura da manga é 16,5 por 3,5. Você corta um retângulo. Aí, você faz uma cava, tá aqui, ó. De 6,5. Que é a mesma capa daqui, ó. Do vestido. Pronto. Eu já cortei. Uxi, cadê a manga? Aqui, ó. Ficou assim. Aí, em seguida, passa uma costura aqui. E desvira. Assim. Eu costurei uma rendinha aqui embaixo. Pronto, ó. Ficou assim. Quando você desvirar, você pega o vestido, olha. Começando aqui de baixo. Você faz assim, ó. Coloca um alfinete aqui, aí vem com a costura. Passa uma costura aqui, ó. Reta. Assim, ó. Subindo. Faz de dois lados. Faz com essa manga e na outra. E aqui embaixo, você vai fazer um alinhavo. A mão. Se você souber costurar elástico, tudo bem. Se não, faz um alinhavo à mão para franzir. Pronto, olha. Eu já fiz, ó. Franza aqui em cima. Dobra um pouquinho e faz um franzido. Aquele pontinho chuleado. E aqui eu coloquei, ó. Aliás, eu costurei também a mão, olha. Não precisa você deixar bem fechadinho. Deixa a abertura assim de um dedo, ó. Porque aqui vamos colar a mãozinha dela. Para fazer o chapéu, vamos precisar de um círculo de 19 centímetros. Aqui eu peguei um prato, daquele de sobremesa, 19 por 19. Passa uma costura aqui em cima do risco. Aí, em seguida, você vem e corta aqui, ó. No meio e desvira. Olha, se você souber costurar elástico, tudo bem. Costura o elástico, assim como eu fiz. Se não, você faz só o alinhavo. Mede na cabecinha dela e vai alinhavando e puxa. Também dá certo. O importante é que seja duplo, olha. Para ficar forradinho. Vamos ter capricho. Não pode deixar a peça suja de cola. Não pode deixar mal acabada. Vamos fazer com amor. Bem feitinho. Vocês vão vender, porque eu vendo. Meninas, primeiro. Vamos costurar o corpo aqui na cabeça. A cabeça no corpinho dela, que não pode ser colado. Tem que ser realmente costurado. É como eu já falei. Afinal, é um porta-pano de prato. Você precisa costurar. Nada de colar. Meninas, quando você costurar a cabeça no corpo, agora vamos costurar a argola aqui embaixo. Também é costurada. Já costurei a argola aqui no corpo. Agora é só vestir o vestidinho. Olha como está ficando lindo. Meninas, eu gostaria de avisar vocês que toda terça e sexta, a partir de 1h30, tem vídeo novo aqui no canal. Arte com Amélia. Meninas, eu também tenho outro canal, mas o outro tem pouco, sabe? É novo o outro canal. Eu fiz no ano passado, agora eu estou ativando ele novamente. Vão lá, dá uma olhadinha. É artesanato com Amélia Alves. Lá tem peça bem simplesinha. A maioria das peças são feitas à mão. Não precisa nem de máquina. Aí aqui a gente faz um bom acabamento. Aqui na manga, a gente vai colocar só um pouquinho de fibra, não precisa ser muito. Só um pouquinho. Você com a ajuda da tesoura, ou então a caneta, enfim, o que você tiver aqui. Se você tiver aqueles enchedores para boneco, ou então enche com a tesoura assim, ó. Dá certo também. Não precisa ser muito. Cuidado para não colocar muito. Esse lado aqui eu coloquei, eu vou ter que tirar mais um pouco, porque não está legal. Meninas, quando vocês fizerem uma peça que ficar mal feita, você precisa desmanchar e fazer de novo. Pronto, olha. Você olha assim, ó, pega. Porque aqui ficou essa abertura aqui. Essa abertura é para colar a mãozinha. Aqui pode ser colado. Entendeu? Olha, assim, ó. Com a cola bem quente e ficar segurando até a cola esfriar. Vocês estão percebendo que é uma pecinha bem prática. E baratinho. Dá para você vender por R$18,00. Mas eu falo isso, mas o preço ele varia, né? De região para região. Não sei o material que você comprou aí, pode ser caro. Eu não sei, né? Eu estou dizendo o meu preço. Aí você calcula aí o seu. Só para você ter uma base. O cabelinho dela, eu peguei dois fios de lã e dei, ó. Com dois fios aqui nos três dedos, eu fiz só oito voltas nos três dedos. Cortei embaixo e amarrei, amarrei em cima e cortei embaixo. Ficou assim, ó. Aí aqui pode ser colado, ó. Centraliza. Coloca um pingo de cola. E cola. Pronto. Aí tem que... Vixe, nós ficamos um pouco grandes, mas é bom que a gente vai... Agora aqui é só cortar. Pronto. Meninas, não precisa colocar... E meninos, não precisa colocar fibra aqui dentro. Porque é um porta-pano de prato, ele vai ficar na parede, ele não tem. Não é preciso. Quando é bonequinha, peso de porta, aí você coloca. Mas nesse caso aqui não é necessário colocar fibra ou enchimento. Pronto. Aqui também tem que ser costurado. Porque aqui a gente vai costurar uma fita para empendurar. Se você tiver aquela argolinha de acrílico, você também pode usar. É porque tem cidade interiores em que vocês não acham, né? Na cidadezinha de vocês não tem. Aí é por esse motivo que eu estou usando fita. Para facilitar para todas. Aqui eu vou passar um pouco de cola, mas depois eu vou costurar. É porque eu quero terminar logo o vídeo. E eu preciso que vocês assistam até o final. E quando o vídeo ficar longo, né? Vocês não assistem. Só para vocês verem a montagem. Depois eu vou costurar. Depois vai dizer que eu não avisei. Precisa ser costurado. Eu coloquei esse lacinho aqui para ficar, olha. Colei outro lacinho aqui. Agora vamos fazer assim, ó. Unir essas duas pontas e costurar aqui atrás. Viu? Também não pode ser colado. Precisa ser costurado. Você aqui tem que pegar, ó. Na cabeça da boneca. Não é só no chapéu. Na cabeça. Assim, ó. E fazer várias... Várias vezes aqui, ó. Pera aí. Unir as duas pontas e costura. Quase várias vezes aqui, ó. Tá aqui o nosso belíssimo artesanato de hoje. Esse porta-pano de prato. Muito fácil e simples. Quem gostou, deixa aquele like para mim. Não se esqueça de compartilhar com as amigas de vocês. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E até o próximo. Tchau! 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 Obrigado.